Eu sou o peão de estância Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu o luxo Mas se deu folgado em fim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bolche e marrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A tocar minha cordeona, cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do pico O meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou Churrasco, bolche e marrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha fazenda e me soltei ter o pago E hoje tenho uma prenda para me fazer afato E quando vier um diazinho para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco, bolche e marrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrão, pandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer